Olá pessoal, sou o Valver Pinheiro e vou fazer aqui um doutorial rapidinho de levels aqui no photoshop. O photoshop que estou usando aqui é o photoshop Photoshop CS5, mas você pode simplesmente usar as versões superiores que vão funcionar do mesmo jeito. Simplesmente quando a gente pega alguma foto, normalmente a gente tem que fazer algumas edições, claro, para corrigir um pouco de iluminação e tudo mais que normalmente o fotógrafo não gosta. E por exemplo vou fazer uma foto minha com um exemplo da minha amiga fotógrafa Fernanda e simplesmente com algumas adições e correções no level a foto pode ficar mais bonita, mais vibrante, como por exemplo que eu já fiz aqui umas correções. A foto fica com uma outra cara, uma outra cor, um outro sentimento. Então vamos lá, o que que você vai ter que fazer? Vou excluir essa lei aqui, você vai abrir a sua foto normal, o que você quer fazer, apertar CTRL J, beleza? Apertou CTRL J, criou uma cópia da lei, entendeu? Para isso você pode depois apertar aqui, ou vir aqui ó, imagem, adiante, levels ou apertar CTRL L. Vamos apertar CTRL L e aqui você vai ter essa primeira telinha que é de levels, entendeu? Você pode ver aqui o branco, você pode clarear mais a foto, ou não, você pode escurecer mais a foto, ou não. Isso aqui é o médio, você pode dar uma sombrinha a mais, clarear mais, tá? Medianamente, beleza? O que que primeiramente a gente vai fazer aqui? Primeiramente a gente vai apertar segurar o ALT, isso, apertar aqui no botão, viu? E vamos ver aqui, olha só, viu que quando a gente segurou aqui e vai arrastando, a gente vai ver. O que que nesse primeiro bloco a gente tem que fazer aqui nessa palheta branca? A gente tem que encontrar o primeiro pixel branco, entendeu? Primeiro pixel branco. Quando a gente encontrar o primeiro pixel branco, a gente vê e vai pegar aqui com conta-gotas, beleza? A gente pode ver que a bolsa da senhora aqui atrás é o primeiro pixel branco. Se ela é o primeiro pixel branco, a gente sabe que ela é o primeiro pixel branco. Então a gente deixa aqui selecionado, clica aqui e deixa selecionado. Clica no conta-gotas branco, beleza? E procura aqui, olha, é só clicar. Viu? Olha, viu? Ajustou aqui, beleza? Dá um CTRL Z aqui para você ver. Isso é o normal, segurei, peguei aqui o conta-gotas, vou clicar aqui no primeiro pixel branco quando aparece. Beleza. Depois disso, nós vamos para o preto. Segura o ALT de novo. Aperta aqui no preto. A gente vai procurar o primeiro pixel preto que aparece. Veja aqui, é naquele laço do chapéu. Aquela fita lá no chapéu. Beleza, olha só. A primeira parte preta que vai aparecer na foto é essa do laço. Então nós vamos deixar selecionado aqui. Aperta o conta-gotas preto. Beleza? Deixei selecionado e aperta aqui, mais ou menos foi aqui onde aparece o primeiro pixel preto. Pô, melhorou. O cinza. O cinza, a gente não vai conseguir ver no ALT. Entendeu? O que você vai ter que procurar? Você vai ter que procurar uma área cinza ou uma área branca. Então vamos clicar na primeira opção. A gente sempre pegou o primeiro pixel branco para a gente dar uma olhada. Claro que se você apertar em áreas diferentes, a cor vai mudar. Quer ver? Aí você vai saber que você pegou errado. Ó, viu? Ficou verde. Ó, azul. Ó. 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 Mas aqui, pega no branco. Beleza, pegou no branco, não mudou nada. Tá certo. Vamos já agora passar para o red. Red é a mesma coisa. Você vai ver aqui, ó. Vai ficar mais gemelho. Mesma coisa. Mas você vai segurar o ALT. Vai fazer a mesma coisa que no RGB. Segurar o ALT. Vê os primeiros pixels vermelhos. Você vê logo de cara, antes de arrastar, que você já vê o primeiro pixel vermelho. Se você for mais para a frente, você vai ver que nas taubas, aqui, você vai ver o pixel vermelho. Então eu seguro aqui com o tambor branco, que é na palheta branca. Clica aqui na tauba. Beleza. Entendeu? Já foi o palheta branco. Agora a palheta preta. Segura o ALT de novo. Perto a palheta preta. Vamos procurar o primeiro pixel preto. Você vê que de novo é no chapéu. Se de novo é no chapéu, então vamos clicar aqui. Conta gotas preto. Chapéu. Beleza? Clicou no chapéu, beleza. O cinza, mesmo esquema. Clica na onde você encontrou o pixel. Aqui, ó. Onde foi, eu marquei o branco. Opa. Já não foi. Opa. Opa. Vamos ver aqui de novo. Onde que foi. O... O... Sim. Agora. Viu? Beleza. Vamos por green. O green, mesmo esquema. Ó. Logo de cara, o chapéu ali, a parte de cima. É verde. Clicamos. Oh, legal. Alt. Palheta preta. Ó. Vimos ali na mulher. Aqui em cima, nessa área. É o preto. Clicamos. Aqui. Isso. Beleza. Cinza, mesmo esquema do branco. Foi aqui. Beleza. Deixa eu ver a área. Aí. Viu? Agora eu peguei o pé. Certo. Uma coisa importante é saber que, por exemplo, se eu começo na lei aqui, ó. Sete. Vou mostrar aqui no próximo, que é o último, o blue. Se aqui, ó. O preto é 9 e o branco é 12 e o do meio é 110. É 1,10. Vamos ter que manter esses mesmos valores quando a gente for aplicar as gotas. Entendeu? Segurar o alt aqui. Vamos ver aqui, ó. Um azul, vamos ver que é a bolsa. A bolsa da mulher ali já é os primeiros pixels azuis. Vamos pegar o corta-cota branco. Viu? Não se preocupe que aqui vai mudar automaticamente, que ele vai corrigir. Segurar o alt, apertar a palheta preta. Vamos ver que o preto é bem aqui. Temos um preto bem aqui. Temos aqui na área do chapéu também. Vamos pegar na área do chapéu porque eu acho que é mais preto. Opa, errei. Ficou muito vermelho. Vamos pegar aqui mesmo, para ver se dá certo. Aí, ó. Pronto. Foi ali mesmo. Cinza, mesma coisa. Você vai ver aqui. Na bolsa da mulher, onde a gente pegou o branco. Beleza? Opa. Foi. Foi. Aí, beleza. Beleza? Depois disso, seu OK básico. Olha só. A foto ficou um pouco mais diferente. Veja como era antes. Veja a complicação dos levels. Tudo isso. Se você quer ressaltar a cor, aperta CTRL M. Aperta CTRL M. Aqui você vai ver, vai abrir uma outra opção. Está pegando o meu CTRL M. Aqui você vai avaliar para as curvas. As curvas, você vai mexer no RGB. Simples. Você tem que fazer um S. Beleza? Aí você diminuiu. Eu vejo que ficou muito saturado, né? Aí você diminuiu um pouco aqui. Então. Vou pegar aqui um S. Sinho aqui. Uma polinha básica. Beleza. Olha. Veja como era antes. Veja como ficou com a aplicação. Então é isso, pessoal. É isso aí. Beleza? Espero que tenham gostado. Comente aí. Até mais.